de vocês, tá? Mas pra mim vai acontecer simultaneamente, na hora. Logo, vamos então a relembrar os conteúdos com vocês, eu acabei de mudar o slide aí, eu peço que vocês acompanhem, a relembrar os conteúdos que nós tínhamos passado de dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica, tá bom? Só mesmo uma revisão, vou passar pra vocês o que é a aplicação na engenharia civil, com três, quatro casos que eu passei pra vocês. Pra responder a pergunta do Silvio, tá? Eu vou resolver esses que eu passei hoje, Silvio, pra vocês, por quê? Os antigos, eu tive que modificar o enunciado deles pra tornar mais claro pra vocês. Então eu vou resolver esse, que vai dar uma boa ideia do outro, vou dar um tempo pra vocês aí, de até quarta-feira pra resolver os outros, e na quarta-feira à noite, a gente volta com a resolução daqueles exercícios lá e a introdução ao conteúdo novo de vocês, tá bom? E na quarta-feira a gente vai começar a ver a parte elétrica da física aplicada em engenharia civil, ok? Vamos lá! Estando com os slides, só pra lembrar vocês aqui, com relação às fórmulas, a dilatação linear, lembrando que vocês já viram isso no vídeo, mas eu vou recapitular, é quando eu considero apenas uma dimensão, ou seja, geralmente no comprimento, eu observo a dilatação linear. A dilatação superficial, que é uma cidade que vem a seguir, é quando eu considero duas dimensões, no caso, comprimento e largura, que vai me dar uma dimensão diária, e a dilatação volumétrica é quando eu considero três dimensões, que me dá comprimento, largura e profundidade, que dá uma dimensão de volume. Hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui, vou deixar bem explicadinho, bem claro, que dá pra gente analisar a partir da dilatação linear todas as outras dilatações, tá bom? Então fiquem bem atentos, eu vou editar o vídeo depois, você está postando no canal, eu estou postando na sala de aula para vocês, e com relação a essas dilatações, eu vou explicar para que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla. Verificando a situação que nós temos aqui, no primeiro exemplo que eu passei para vocês, nós temos uma barra de concreto dentro de um concreto armado, observando ali, vou ler com vocês, é claro, vocês já tem o material, vocês vão estar fazendo a leitura junto comigo. Vergalhão ou varão nervurado é uma barra de aço com superfície nervurada, obtida por laminação, aquente de tarugos, de ligotamento contínuo e utilizando em armaduras, utilizado em armaduras para concreto armado, para serem usadas nas construções de elementos de sustentação, como pilares, vigas e etc. Então nós temos algumas denominações que é o CA50, CA60 e algumas bitolas. Então eu deixei para vocês alguns dados específicos porque nós vamos aplicar esses dados depois. Vamos à pergunta, que é o que interessa. Eu mandei para vocês um texto para entender de vergalhão. Claro, alguns de vocês já têm esse conhecimento, mas há necessidade de estar informando, então fica interessante. A pergunta é, sabe-se que as barras de vergalhão possuem comprimento de 12 metros quando a 25 graus Celsius? Então é uma informação que o próprio texto trouxe para mim. Que informação? Eu sei que ela tem um comprimento inicial de 12 metros quando a minha temperatura inicial é de 25 graus Celsius. E que em uma construção, no momento da concretagem, o engenheiro não se atentou para a temperatura local. Analisando a temperatura local que eles vão ter ali, ela era de 40 graus Celsius. Ou seja, a temperatura subiu para 40 graus Celsius naquele instante. E iniciou a concretagem. É óbvio, quando começa a jogar o concreto em cima do vergalhão, ele vai diminuindo a sua temperatura gradativamente. Ah, professor, mas ele não vai diminuir de uma vez? Não. Vamos entender um pouco como funciona essa transição de temperatura, tá bom? Eu não bebo, mas vou citar um exemplo para vocês que alguns de vocês, talvez que bebam, vão entender. Se você pegar uma latinha de cerveja, ou de refrigerante pode ser também, ou uma garrafa de vidro que ela esteja em uma temperatura quase no ponto de congelamento, e você pegar ela com sua mão mais quente e encostar nela toda, ela vai congelar o meio. Por quê? Porque ela vai causar um choque térmico e fazer com que a temperatura seja alterada no centro. Da mesma forma, o vergalhão. Se o vergalhão estiver quente e eu jogar o frio nele, ele vai ter que concentrar todo o calor no centro, tá? Então, é o que acontece. E depois ele vai esfriando gradativamente. E o que eu trouxe para vocês é, como o engenheiro não se atentou, ele iniciou a concretagem. À medida que o concreto atingiu o tempo de cura, o mesmo foi reduzido a temperatura da barra gradativamente até 25ºC. Ou seja, a temperatura subiu para 40ºC e depois voltou para 25ºC. Ela estava em 40ºC e ela foi diminuindo para 25ºC. Considerando apenas uma barra. Isso a gente vai fazer o cálculo de apenas uma barra, tá bom? Para vocês entenderem. E que a concretagem se espalhou por completo, que não deixou nem nada de ar, ela envolveu toda a barra. A pergunta é, qual foi a variação no seu comprimento e qual o volume do espaço que ficou vazio dentro do concreto? Vamos entender essa questão. Primeiro, quando a barra estava no seu comprimento, na sua temperatura maior, ela estava acima de 12 metros. Então, quando o concretor desceu para 25ºC, ela encurtou e voltou para os seus 12 metros. Ou seja, nesse momento o concreto já estava no seu tempo de cura, então ele não preencheu essa lacuna. Sobrou ali um espacinho, que é o que eu trouxe para vocês na imagem de baixo. E esse espacinho, ele vai causar o acúmulo de gases. E esses gases podem ser responsáveis pela oxidação do próprio vercalhão. Mas vamos entender como nós faremos esse cálculo aí. Vou ser bem sucinto com vocês. Primeiro, eu preciso encontrar quanto ele dilatou. Vamos lá, vou fazer o desenho aqui para a gente entender um pouco mais. Às vezes eu vou sair da câmera, tá? Mas isso não é problema. Vocês se atentem à rosa que está no parro. O que eu vou fazer com vocês aqui? O desenho, né? Que vocês já têm aí. E aqui está o meu vergalhão, bem no meio do concreto. E ele preenche todo o concreto. Isso a 40ºC. Quando a temperatura baixa para 25 graus Celsius, esse meu vergalhão já não preenche todo o concreto. Ele vai ter um espacinho. Eu preciso calcular o volume de ar nesse espaço. Só para dizer para vocês aí, se a gente quisesse, para ficar um pouco mais interessante, a explicação, daria para calcular com esse volume de ar ali dentro, a porcentagem de oxigênio, e pela porcentagem de oxigênio, calcular qual é a quantidade de ferro que esse oxigênio teria capacidade de oxidar, através das concentrações molares. Mas eu não vou fazer isso com vocês hoje, não. Vamos somente ao simples da questão. Eu quero encontrar qual é o volume desse espaço aqui. Logo, vou utilizar a equaçãozinha básica que a gente tem, que é... Eu vou querer informação de vocês, que o vermelho vai aparecer bem no quadro para vocês aí, viu? Que é... ΔL é igual a L0 vezes o α, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação na temperatura. Então, vamos entender aqui. Como ele encolheu, então a variação na temperatura minha vai ser negativa. Só que tem um porém. Eu preciso estar atento com essa variação negativa. Por quê? Porque, na realidade, ele estava maior. Então, eu tenho que encontrar qual foi o comprimento que ele aumentou. Mesmo com essa dilatação aqui, eu descubro qual foi o comprimento que ele aumentou, a quantidade que ele aumentou. Tá bom? Então, lá vamos nós para a resolução. Dilatação linear, a variação dela, né? O comprimento inicial dele era 12 metros. O coeficiente de dilatação eu dei na questão para vocês, do aço, que é 1,2 vezes 10 a menos 5, tá? 1,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura está fácil, ó. A gente vai colocar aqui de 25 para 40, no caso, o maior menos o menor. Ou seja, afinal, menos a inicial. E nós temos aqui, ó. Delta L é igual a 12 vezes 1,2, vai dar 14,4. Vezes 10 a menos 5, vezes 40 menos 25, eu vou ter 15. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou entender que 14,4 vezes 15 vai dar 216, vezes 10 a menos 5. Como eu estava tratando em metros, então é metros. Logo, retirando esse 10 a menos 5, andando 5 casas para a esquerda, eu vou fazer isso vagarosamente para que vocês entendam. Vou pegar o pincel azul, ó. 216. Vem abrir e vou botar aqui no final. Eu não conto onde ela está, onde ela parou. Não é 5? Então eu vou dar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Professor, não tem um número, então eu vou colocando, ó. 4, mais 1, 5. Pronto, andou a 5 casas. Eu vou apagar aqui para não confundir. Só que eu não posso ter um número vírgula 0016, então eu coloco um 0 antes. Logo, a dilatação foi de 0,00216 metros. Se a gente quiser descobrir a quantos centímetros equivale, eu multiplico por 100. Vai dar 0,2 centímetros, aproximadamente 2,1 milímetros. Tá bom? Uma coisa bem simples de se entender. Pessoal, o áudio está chegando, o vídeo está chegando ok, depois eu corto isso aí na minha edição. Tá bom? Logo, como eu descobri a minha dilatação e a pergunta dele é, primeiro, qual foi a variação no comprimento? Foi essa variação aqui, ó. Ele aumentou isso e depois encolheu isso. Quer dizer, então, que vamos entender aqui, ó. A 40 graus Celsius, o comprimento da barra ou da haste, que seja, é de 12,00216 metros. Quer dizer, então, que quando ele foi concretado, ele estava com esse comprimento aqui, ó. E quando ele esfriou, ele voltou para os 12 metros. Então, essa parte ficou um espaço, ficou um vácuo lá. Silvio, respondendo a sua pergunta, sim. Aqui, como é tudo multiplicação, eu posso multiplicar, primeiro, o coeficiente pela variação, por exemplo, 12 vezes 15, depois vezes 12, ou, perdão, 1,2 vezes 15, depois vezes 12. Aqui, como é tudo produto, ó, a ordem deles não vai alterar o resultado. Tá bom? Pode fazer a multiplicação sem nenhum problema. Você pode ver que se você fez ela, você chegou nesse mesmo resultado meio aqui, ó. Agora, o que eu não posso fazer, Silvio, para não dificultar a minha vida, é fazer a multiplicação envolvendo esse 40 e esse 25. Dá para fazer, mas dificulta muito a vida. Então, eu resolvo o primeiro do parênteses e depois multiplico da maneira que achar mais interessante. Respondido a sua dúvida? Se não, pode mandar no grupo de novo. Retomando o raciocínio, respondi a primeira pergunta, ó. Essa daqui é a resposta para a primeira pergunta que eu fiz. Tá? A primeira pergunta é qual foi a variação do seu comprimento? A variação foi de 0,00216 metros negativos. Por que negativo, professor? Porque eu estou falando que ele estava a 40 graus Celsius e ele encolheu. Professor, mas o senhor encontrou resultado positivo. Esse resultado que eu encontrei foi o quanto ele aumentou quando chegou em 40. Tá? Porque o dado que eu tenho traz para mim a 25. Então, em 40 graus Celsius ele aumentou isso daqui. Se ele voltou para 25, então ele encolheu. Beleza, Silvio? Acabei de ver aqui que eu respondi a sua dúvida. Tá? Tranquilo, pode mandar. Logo, eu tenho aqui a minha dilatação e a primeira pergunta respondida. Ou seja, ele encolheu. Eu vou colocar, ó. Lembrando, gente, eu estou inserindo negativo porque a pergunta ela está relacionada quando ele voltou para a temperatura. Tá bom? Só para a gente entender. A variação vai acabar sendo o quê? Negativa. Prosseguindo. A segunda pergunta é qual o volume do espaço que ficou vazio dentro do concreto? O que eu vou fazer, gente? Como nós descobrimos isso daqui o quadro também não é tão grande e eu vou precisar apagar para explicar para vocês. Ou eu vou sair um pouco da tela e explico desse lado aqui. Vai ser mais fácil. Como o concreto ele tem forma cilíndrica, tá? E eu dei um diâmetro para vocês ali. Ficou fácil. Como que eu calculo o volume de um cilindro? Nós vamos ver isso depois em cálculo integral, tá? Ó, o volume de um cilindro só para a gente entender eu vou até colocar ele meio de lado aqui para vocês como se fosse mais ou menos isso, tá? É nada mais, nada menos do que primeiro é a área vezes o comprimento. Como que é o cálculo da área? Então eu vou ter volume é igual a área vezes o comprimento. A área de uma circunferência é π vezes o raio ao quadrado vezes o comprimento. Que comprimento é esse? É esse aqui que a gente descobriu que ficou vazio. Tá bom? Então nós temos lá o raio não é o diâmetro sobre 2? Então nós vamos ter assim volume é igual a π vezes d sobre 2 isso aqui ao quadrado vezes o comprimento. Professor, de onde saiu esse d? Lembrando, o raio é o diâmetro dividido por 2. Beleza? Lá deu o diâmetro 4,2 milímetros. Agora ficou fácil de fazer o meu cálculo. Lembrando se o diâmetro foi dado em milímetro para vocês deixa eu pegar o apagador aqui nós temos que converter ele para metros. Tá? Foi uma das nossas aulas presenciais. Vou colocar o diâmetro aqui para vocês. Diâmetro é igual a 4,2 milímetros. Para converter para metros esse milímetro eu coloco na tabela de conversão. 4,2 vezes 10 a menos 3 sobre 2 tudo isso daqui ao quadrado vezes o comprimento 0,00216. Pronto. Vou apagar o lado que está aqui. aqui também para a gente continuar o nosso cálculo. Prosseguindo com o nosso cálculo nós vamos ter que volume é igual a π vezes já vou dividir o 4,2 por 2 vai dar o que? 2,1 vezes 10 a menos 3 isso aqui ao quadrado vezes 0,00216. continuando 2,1 ao quadrado nós vamos ter o resultado de 4,41 vezes 10 menos 3 vezes 2 menos 6 são as propriedades matemáticas que nós temos para cá. Vezes 0,00216. Pessoal na calculadora científica de vocês eu aconselho vocês colocar o símbolo π porque ela vai considerar o máximo de números possíveis e fazer essa modificação nela mesmo. Quando vocês fizerem a modificação nós vamos ter um volume de 0,0 299 vezes 10 a menos 6 0,0299 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos fazendo essa modificação. Silvio eu verifiquei que você mandou uma resposta de 0,119 metros cúbicos verifica para mim em qual desses espaços pode ter havido alguma diferença. Talvez ele aumentou porque você pode ter colocado aqui no raio o valor do diâmetro completo. Verifique e depois você me informa se você conseguiu identificar onde estava. Qualquer coisa a gente retoma. Então nós encontramos qual o volume do espaço que ficou vazio dentro do concreto. O volume foi de 0,0 299 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. a partir daí eu posso fazer conversão para litros para qualquer outra coisa. Aí eu tenho a segunda pergunta que diz assim em sua opinião gente a sua opinião então ali não tem o que está errado ou não. O que esses espaços vazios podem ocasionar? Nós temos uma pode ocasionar oxidação com a oxidação ela vai aumentar a pressão no concreto ou seja ele vai expandir o seu volume como o vergalhão pode causar trincas e também infiltrações e dali pra frente só problemas. Tudo bem? Tranquilo gente alguma dúvida aí? Eu vou esperar cerca de uns 40 segundos para eu rever essas dúvidas. Bruno não vou deixar copiar depois vocês podem reassistir o vídeo estudando melhor tá? Fiquem tranquilos. Mas assim vou dar esse tempo de 40 segundos aí para vocês falarem as dúvidas de vocês. Depois eu edito e corto esse pedaço né? Para quem está assistindo está bem tranquilo. Professor a dúvida é bem essa professor essa questão de transformação de milímetro para metro essas coisas é onde confunde os negócios aí. Ok Silvio eu acabei de ouvir seu áudio sim nós temos uma tabelinha faça o seguinte então me lembre depois da nossa live de enviar para vocês eu tenho ela acho que vocês tem também não tenho bem certeza porque foi passado na época que era presencial mas se não eu envio ela na sala de aula que eu tenho uma tabelinha para vocês de conversão mili micro nano pico fento iota e as outras mega giga tera eu tenho todas elas eu passo para vocês aí o significado de cada uma dessas letrinhas aqui vai estar lá e vocês podem ter ela em mãos ou no celular mesmo para poder estar utilizando mas me lembrem depois ok pessoal passou os 40 segundos ninguém mais apresentou dúvidas logo nós vamos para a próxima questão a próxima questão envolve estradas rodovias mas é bem simples também não tem por que ficar com dúvidas vamos dizer assim exacerbadas nela apagando aqui apaguei um x que não era para eu ter apagado mas deixa eu ler vamos continuar a próxima questão ela envolve ela envolve juntas só para a gente entender porque ela é extremamente necessária para a área de vocês junto a um espaço vazio que existe na estrutura de uma construção a junta de dilatação permite a movimentação e a flexibilidade da obra em que está inserida isso sem colocar em risco seus padrões de segurança e funcionalidade nesse sentido o uso de uma junta de dilatação para pontes é extremamente importante nós temos muito problema em Rondônia por causa disso geralmente a cabeceira das pontes não é pensado nisso então elas tem aquele ressalto que acabam com os veículos e algumas vezes ocasionam acidentes ao utilizar uma junta de dilatação para pontes garante-se a segurança frente a vários tipos de movimentação como compressão tração cisalhamento rotação e recalque diferencial mesmo que as movimentações ocorram simultaneamente aí eu passei um probleminha básico para vocês e ali uma imagem que retrata esse movimento uma ponte foi projetada e executada em concreto armado já dei o valor do material sabendo que a mesma foi dividida em seu comprimento total a fim de conter três juntas de dilatação gente se ela tem três vamos entender aqui eu vou parar aqui a questão para que vocês entendam primeiro eu tenho o comprimento da minha ponte e eu tenho as cabeceiras dela a junta de dilatação ela tem que começar pela cabeceira da ponte tá então eu tenho uma aqui ó e tenho outra aqui se eu tenho já duas nas cabeceiras da ponte quando eu digo três é porque eu tenho uma bem no meio dela claro isso aqui é só uma representação para vocês entenderem então eu tenho aqui ó três espaçamentos são três juntas de dilatação para evitar com que o concreto venha a sofrer danos por compressão ou qualquer um dos outros termos que eu citei no texto acima aí diz assim essa é uma questão essa é uma questão bem interessante para a gente resolver ela diz assim ok três juntos de dilatação uma em cada extremidade e uma no meio da ponte a distância entre as extremidades é de 50 metros e onde ela foi construída as temperaturas podem variar de 5 graus celsius a 55 graus celsius no concreto tá para a gente entender quando eu falo no concreto não está relacionado com a temperatura ambiente tá está relacionado com a temperatura observável no material que tem uma certa diferença por isso que a gente algumas vezes nós vemos em noticiários sensação térmica sensação térmica não quer dizer que corresponde à mesma temperatura tá bom é só a sensação continuando qual deve ser o espaçamento deixado nas juntas de dilatação olha aí é uma perguntinha simples direta desconsidera a dilatação do asfalto não quis complicar a vida de vocês tá das extremidades e adote para o concreto armado o coeficiente de dilatação linear de 1 vezes 10 a menos 5 graus celsius elevado a menos 1 então vamos entender essa situação aí agora primeiro eu preciso pensar assim quando ela atingir os 55 graus celsius ela tem que ter no máximo de comprimento o limite da ponte 50 tá aí eu já tenho um parâmetro para começar qual que é a variação que eu tenho para que ela atinja 50 a variação é da temperatura final para a temperatura inicial vamos tirar os dados de vermelho aqui temperatura inicial 5 graus celsius que é a mais fria vamos colocar assim tá e a temperatura final 55 graus celsius então eu tenho uma diferença de temperatura de não importa para onde ela vai variar isso daqui o importante é saber que tem 50 graus celsius então quando ela variar esses 50 graus celsius positivos o limite que ela tem que ter é 50 metros então eu não vou produzir essa ponte com 50 metros eu tenho que encontrar qual que é o comprimento para a produção dessa ponte para não ocorrer mais danos a estrutura ou ocorrer danos a estrutura para isso eu vou montar minha equação de uma maneira um pouco diferente como é a equação mesma coisa delta L é igual a L zero vezes alto vezes delta T só que o meu delta L eu não posso esquecer a dilatação ela é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial eu tenho essas duas diferenças na dilatação se eu tenho essa diferença na dilatação então eu vou ter aqui o seguinte no lugar de delta L eu posso colocar assim L menos L zero é igual a L zero vezes alfa vezes delta T simples demais uma coisinha que a gente vai conseguir resolver de maneira bem fácil que maneira é essa? vamos substituir os dados eu tenho o meu comprimento final quando a minha temperatura final existir então eu preciso encontrar quem? o meu comprimento inicial coisinha simples de resolver também comprimento final da minha ponte é quanto? qual é o comprimento final que ela tem que ter quando a temperatura subir? 50 metros é o limite que é entre as duas cabeceiras e eu tenho a variação da temperatura agora eu começo a substituir os dados na fórmula comprimento final 50 menos L zero que eu não sei é igual a L zero que eu também não sei vezes alfa que é 1,01 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação da temperatura que é o que? 50 K ou C beleza eu vou fazer essa multiplicação aqui e vamos a resolução isso aqui eu vou manter por enquanto 50 menos L zero é igual a 1 vezes 50 vai ficar a mesma coisa 50 vezes 10 a menos 5 olha o que vai acontecer aqui agora gente só para que possamos entender não está negativo meu L zero então eu vou passar ele para o outro lado tá? ele vai trocar você sabe que eu odeio que eu falo isso mas tudo bem ele vai trocar o sinal e nós vamos ter assim 50 é igual a 50 vezes 10 a menos 5 L zero mais L zero professor não tem problema gente L zero vezes 50 vezes 10 a menos 5 é o mesmo que 50 vezes 10 a menos 5 vezes L zero como é multiplicação não tem nenhum problema tá bom? ó professor posso somar? posso somar como que eu faço essa soma? quando não aparece número nenhum aqui na frente é porque eu tenho o que gente? o 1 aí não aparece número nenhum se tivesse um número diferente de 1 ele teria que aparecer ali tá bom? agora é só fazer a soma de 50 vezes 10 a menos 5 mais 1 cuidado gente que não é 51 se eu for somar aqui eu vou ter que tirar todo esse 5 tá bom? e vai ficar da seguinte maneira o meu resultado 50 é igual a 1 mais 50 vezes 10 a menos 5 vai dar o resultado de 1,0005 L zero ou seja fiz essa soma na calculadora de vocês vai dar esse resultado também que vocês podem fazer agora sim quem está multiplicando vai passar o que? dividindo eu vou ter assim 50 dividindo por 1,0005 é igual a L zero logo L zero vai ser igual a 49,975 49,975 metros isso aqui gente é o limite da minha ponte ela tem que ser construída desse tamanho vou até colocar aqui limite como vocês estão estudando limites no próximo semestre dá para a gente aplicar isso daqui integral e derivada vocês vão ver que a gente como cálculo só resolve tudo de uma só vez tá bom? então esse aqui é o limite da minha ponte ela vai ter que ser confeccionada com esse comprimento por quê? porque quando a temperatura subir para 55 graus celsius ela vai dilatar e vai dar 50 metros encostou nas cabeceiras e quando a temperatura baixar para 5 graus celsius eu vou ter que encontrar qual vai ser essa variação dela para agora fazer as juntas de dilatação porque a pergunta é qual deve ser o espaçamento deixado nas juntas de dilatação? esse espaçamento ele vai basear nessa variação agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa explicação dessa variação aqui vocês viram que para encontrar esse delta L aqui eu vou fazer assim cálculo separadamente com vocês aqui para ficar fácil delta L é igual L menos L zero qual que é o L meu limite? 50 menos qual que é o comprimento inicial mínimo que eu encontrei? 49 vírgula 975 então a ponte concreta sofreu uma dilatação de 0 vírgula 0 250 metros ou 0,025 não tem problema qualquer um dos resultados aí é a mesma coisa agora vamos entender isso daí isso aqui ela dilatou para mais quando estava quente e quando estava quando estiver frio ela vai dilatar para menos 0,0 professor mas como assim? entendendo independente de qual seja a variação de 5 para 55 é 50 graus Celsius e de 55 para 5 é 50 graus Celsius a variação é a mesma para os dois casos a diferença é que em um ela vai aumentar e na outra ela vai diminuir tá bom? então a dilatação total sofrida pela ponte vai ser de 0,025 vezes 2 ela vai sofrer essa dilatação tanto na contração quanto na expansão que será o mesmo que 0,05 metros convertendo para centímetros que eu vou multiplicar por 100 nós vamos ter uma dilatação de 5 centímetros quantas juntas eu tenho para dividir? 3 juntas de dilatação então eu vou pegar esses 5 e vou dividir por 3 que vai dar aproximadamente 1,7 então cada junta dessa terá que ter 1,7 centímetros tá? para compensar essa expansão e essa contração lembrando gente grande parte das juntas essa imagem que eu coloquei para vocês ela é muito utilizada em obras de pequeno corte mas quando a obra é maior utiliza-se um outro tem vários formatos vocês podem encontrar na internet depois um outro formato de junta para não ficar essa fenda no meio tá? dependendo do tamanho das pontes essa fenda pode ser maior então ela é feita em formato de dentes essa dilatação por que a gente descobriu essa outra contração aqui porque quando essa contração acontecer esse espaçamento pode ficar um pouco maior então se nesse espaçamento ele ficar a ponto de causar algum dano em veículos ou em pedestres que seja tem que utilizar outro tipo de junta de dilatação da ponte ok? vou dar mais um espaço aí gente que eu estou vendo que ninguém mais falou no grupo é... professor eu não estou entendendo porque fica negativo o Bruno acabou de falar eu ia falar que ninguém falou no grupo mas o Bruno acabou de falar vou explicar para vocês o porquê Bruno esse negativo depois você vai poder rever o vídeo vou só explicar depois eu corto essa parte essa parte negativa foi por que? eu expliquei quando esquenta ele vai sair de 49,975 para 50 ele aumentou e quando ele esfria ele vai pegar esse mesmo resultado e vai diminuir tá bom? nós encontramos o comprimento mínimo limite que a ponte deve ter 49,975 porque se ela tiver um pouco mais do que isso quando ela chegar nos 50 graus celsius 55, perdão ela vai passar de 50 metros ela vai escorar nas cabeceiras e vai causar danos ou pode trincar ou pode danificar o próprio asfalto e quando ela chegar nos 5 graus celsius ela vai encolher essa quantidade aqui mais essa outra quantidade tá bom? alguns que falam assim professor em algumas literaturas considera-se apenas essa dilatação porque ela vai chegar naquele ponto e vai voltar naquele ponto eu tenho que lembrar que é o seguinte nós trabalhamos com como que é a palavra que fala gente? não é medidas de segurança tem outro nome que se dá para segurança é o tipo coeficiente de segurança então toda dilatação quando se tratar de estradas e rodovias eu duplico ela para que eu tenha uma margem de segurança para trabalhar lembrei agora a palavra margem de segurança então Bruno ficou negativo por esse motivo para que eu tenha minha margem de segurança para quando ela for contrair ela vai diminuir isso daqui tá? e quando ela for expandir ela vai aumentar isso daqui logo ela vai ter essa redução e esse aumento os dois são minhas margens de segurança por isso que eu somei bom, multipliquei por dois porque os dois são iguais mas se fossem comprimentos diferentes da ponte eu poderia somar eles também sem nenhum problema gente, vou esperar mais cerca de 40 segundos para vocês apresentarem mais alguma dúvida e eu parto para a próxima questão e aí Professor, o seu slide está tampando a expulsão aí no canto do quadro, não tem como ver. Ótimo, Silvio. Vou diminuir agora aqui para vocês, um minutinho, tá? Ok. Silvio, dê um ok, se caso tiver ficado da maneira como você pediu. Pessoal, passaram os 40 segundos, a única dúvida que surgiu foi a que o Silvio falou que o slide estava tampando o cantinho ali, tá? Então eu vou deixar essa parte aí, vou cortar, mas deixa essa parte com esse cantinho da resolução. Vamos para a próxima questão. E eu creio que agora, como eu adequei a imagem, não vai mais cortar, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Eu deixei aqui para vocês, pessoal, três links, eu não sei se alguns de vocês já acessaram. Professor, tem uma dúvida aqui agora para te perguntar. Pode falar, Silvio. Enquanto isso eu vou só comentar aqui dos links que eu deixei. Eu deixei para vocês três links para vocês observarem o que a dilatação pode causar, tá bom? Infelizmente, nenhum dos vídeos tinha comentários se isso realmente foi a dilatação. Mas, ao meu conhecimento, aparentemente, sim, foi o fenômeno de dilatação que causou os que aconteceram nos vídeos ali. Alguns podem ser por infiltração, só que a infiltração, fisicamente falando, ela não causaria aquele fenômeno de, vamos dizer assim, estufar o piso. De eles chegarem ao ponto de romper. Não, a não ser que tenha muita pressão de água, mas em nenhum dos vídeos você via água. Logo, tudo indica que foi o fenômeno de dilatação que ocasionou a quebra desses pisos. Então, se a diferença é só dois centímetros e meio, Por que que daí você vai multiplicar por dois para ser cinco centímetros? Silvio, vou repetir para você aqui, tá? Eu tinha comentado quando o Bruno perguntou se era negativo, mas tudo bem. Falo de novo. A margem de segurança. Para eu ter uma margem de segurança, quando eu falo de estradas e rodovias, ou eu somo as dilatações, porque talvez eu tenha pontos com divisões que não são iguais, eu tenho pontos com divisões que são diferentes, exemplo, uma divisão de dez metros, outra de quinze, uma outra de oito e uma de seis, por exemplo. Aí eu somo todas as dilatações, para poder fazer a junta. Nesse caso, como ambas são iguais, então, para a margem de segurança, eu somei as duas dilatações, que é para mais e para menos, e ou multipliquei por dois. Isso, Silvio, chama-se margem de segurança para estradas e rodovias. A gente precisa trabalhar com elas, tá? Existem algumas pontes, como eu comentei aqui, maiores. Essa é uma ponte curta, de cinquenta metros, simples. Existem algumas pontes que, dependendo do material utilizado, a margem de segurança tem que ser deduplicada. Ou seja, eu encontro toda a dilatação da ponte, multiplico por dez e depois faço as divisões. Nesse caso, para uma ponte ser pequena, depois, não sei se é eu ou não, vocês vão ter uma disciplina só disso. Tem uma normativa que fala sobre a margem de segurança das juntas de dilatação dela. E para esse comprimento de ponte, a margem de segurança é a soma ou a multiplicação por dois. Tá bom? A soma das dilatações é a multiplicação por dois. Se eu tirei a sua dúvida, esclareci, você manda um joinha lá ou um ok lá no grupo. Caso contrário, eu volto para a resolução. Tudo bem? Pessoal, prosseguindo aqui, depois que vocês assistirem os vídeos, né? Podem assistir, fazer ou deixar para ver mais tarde, não agora, entender como funciona. Vamos para a próxima questão que é de dilatação superficial. Vou apagar o quadro e a gente vai para a próxima. Na próxima questão, fala sobre sapato. Sapato é um elemento de fundação raso, artificial, de concreto armado, que geralmente tem a sua base em planta quadrada, retangular ou trapezoidal. Talvez vocês já tenham visto isso. Se não viram, vão ver ainda. Tá bom? As sapatas de fundações são dimensionadas para que as tensões de tração que atuam sobre a fundação sejam resistidas pela armadura e não pelo concreto. Então, vocês se viram com relação às sapatas, vocês já entendem o que eu estou falando. Se não, eu aplico isso daí no cálculo integral, tá bom? Quando vocês fizerem o dimensionamento de uma sapata para o cálculo de volume dela, vocês vão entender que com a integral você consegue dimensionar as tensões para a armadura de ferro e não pelo concreto. Então, a armadura de ferro acaba ganhando uma resistência. Mas isso não vem ao caso agora, é só um comentário particular para vocês aí. Vamos à questão. A questão diz assim. Em uma obra que estava parada, ou seja, já havia sido executada a obra, tinha construído as sapatas. Estavam construídas. Quadradas de ar igual a 9 metros. Gente, olha a deixa que deu aí. Se é uma sapata quadrada, obrigatoriamente, todos os seus lados são iguais. E só existem um número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Que é o 3. 3 ao quadrado, 9 metros quadrados. Ou 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Fazendo um comentário aqui, eu estou vendo somente 16 espectadores simultâneos. E desses 16, 2 que são convidados externos. Então, eu sei que tem só 14 pessoas da sala assistindo nesse momento. Eu gostaria da participação de todos, tá? Que é interessante. O Silvio está mandando dúvidas. O Bruno mandando dúvidas. Tá, professor, eu não tenho dúvidas. Tudo bem, mas é interessante a participação de todos vocês. Continuando. E destavam entre as suas extremidades 5 metros. Ou seja, entre as extremidades da sapata em volta, tudo ela destava 5 metros. Então, quer dizer que elas estavam dispostas também de maneira quadrada. Tá? Logo, se a gente fosse observar, entre uma sapata e outra nesse desenhozinho que tem do lado aí. E essa armação do meio, nós teríamos 5, mais 6, 11. Então, seria um quadrado de 11 metros por 11 metros externo. Tá? Um termo já teria outro valor. Continuando. E elas destavam, é, as extremidades, quando a temperatura era 20 graus Celsius. Conforme mostrado a figura ao lado. Durante a retomada das obras, os operários ligaram as bases das sapatas por meio de concreto armado, sendo que o mesmo foi apenas encostado nas sapatas. Sem percuração, sem nenhuma maneira de ligação entre elas. O que eles fizeram? Fizeram uma placa de concreto armado e colocaram entre as sapatas. Tá? Agora, a questão. A placa contava com as dimensões de 3 metros de largura por 5 metros de comprimento. Ou seja, ela passava a sapata certinho. A mesma temperatura. Quando eu falo a mesma, aos 20 graus Celsius. Tá bom? Após o tempo de cura do concreto, as temperaturas atingiram um pico de 45 graus Celsius. E observou-se trincas nas placas. Aí, então, foi notado que deveria ser colocada uma espécie de junção separadora entre as sapatas, que é a junta de dilatação. E as placas que compensassem essa dilatação. Ou seja, era pra ter sido colocado um material ali no meio pra compensar essa dilatação. Aí eu pergunto. Qual deveria ser a espessura deste separador? Adote para concreto armado. Aí tá ali com a eficiência de dilatação linear. 1 vezes 10 é menos 5. Essa daí, pessoal, vai exigir... Eu vou fazer com vocês de uma maneira que vocês entendam ela. Uma maneira que vão ter vários cálculos, mas que vão culminar na mesma resposta. Tá? Então eu peço que vocês tenham bastante atenção aí. Pode rever essa videoaula várias vezes depois, sem nenhum problema. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu preciso encontrar a dilatação superficial total. Tanto da sapata, porque a sapata também dilata, e o concreto armado, que colocou ali entre uma sapata e outra, também dilata. Então eu tenho duas dilatações pra considerar. Uma maneira errônea nessas questões é considerar apenas a dilatação da placa que eu coloquei no meio. E esquecer a dilatação da sapata. Sendo que ela também sofre dilatação. Vamos encontrar aqui, então, ó. Primeiro, eu vou falar aqui das placas. As placas são retambulares, né? Elas têm 3 por 5 metros. Então, 3 vezes 5. Essas placas têm 15 metros quadrados. Ótimo. Então eu tenho como área inicial, 15 metros quadrados. Temperatura inicial. Então, estamos falando da placa, tá? 20 graus Celsius. É o que está no problema de vocês ali. Temperatura final. 45 graus Celsius. Logo, a variação de temperatura foi de 25 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear? 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Isso é o coeficiente de dilatação do concreto armado. Não posso esquecer que como eu estou tratando superfície, beta é igual a 2 vezes alfa. 2 vezes 1 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Encontrei o coeficiente de dilatação superficial. Agora eu jogo na equaçãozinha de dilatação superficial. Como é a equação de dilatação superficial? Dilatação superficial é igual a superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação na temperatura. Substituindo os dados, nós vamos ter aqui delta S, não sei, vou encontrar. A área inicial, 15 metros quadrados. O coeficiente de dilatação superficial? 2 vezes 10 a menos 5. E a variação na temperatura? 25 graus Celsius. Silvio, só recapitulando aqui, como é multiplicação, posso multiplicar qualquer um por qualquer um, desde que eu mantenha a base aqui no final. Vezes 10 a menos 5. 15 vezes 2? 30. 30 vezes 25, 700 e... 50 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. que vai dar o mesmo que 0,0075 metros quadrados. É a mesma coisa, tá? 0,0075 ou 0,00750. Professor, mas com essa área, como que eu vou encontrar a dilatação sofrida? Ou melhor, o distanciamento entre a junta de dilatação. Como que eu encontro com essa área? Na realidade, eu só fiz esse cálculo de área para depois verificar se os meus cálculos de dilatação linear estão corretos. Tá? Como assim? Lembrando que essa minha placa, ela vai dilatar tanto nos 5 metros, ela vai aumentar, tá? Quanto nos 3 metros, ela vai aumentar também. Ela aumenta nos 5 e nos 3. Só que lembrando, gente, se eu considerar apenas uma dimensão dela, eu já não tenho superficial, eu tenho dilatação o quê? Linear. Aí eu volto para o meu cálculo da linear. E eu vou ter que considerar nos dois para verificar se a minha dilatação está correta. Vamos fazer aqui, então, a soma. Dilatação, ou melhor, comprimento ou área final, perdão, área final é igual dilatação superficial mais a área inicial. Qual foi a dilatação superficial? 0,0075 e a inicial? 15. Então, quer dizer que ele teve uma área final de 15,0075 metros quadrados. Agora sim, a partir desse resultado, eu vou mostrar se os meus outros cálculos estão corretos. Como? Vamos fazer eles aqui, eu vou fazer um de vermelho, já que o vermelho não está sendo um problema para vocês e o outro de azul para a gente entender. Eu vou considerar os 5 metros de vermelho. Então, a dilatação dos 5 metros, vou até colocar o número 5 aqui, eu vou ter ΔL é igual a L0 vezes α vezes ΔT. Não sei qual foi a dilatação do comprimento, L0, comprimento inicial, 5. α, 1 vezes 10 a menos 5. Aqui, e a avaliação da temperatura foi igual para todo mundo, 25 graus Celsius. Então, eu tenho ΔL, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 25, 125. Vezes 10 a menos 5 metros. Logo, ΔL é igual a 0,0025. Então, quer dizer que o comprimento final vai ser igual a ΔL mais L0. ΔL, 0,00125 mais 5. Então, eu vou ter 5,00. Descobri a minha dilatação do comprimento, que é o que eu preciso no momento. Mas, eu vou fazer de 3 para ter certeza que está tudo correto. por isso que eu vou fazer esse cálculo, tá bom? Mas, o que me importa no momento é esse 125 aqui, porque é ele que vai encostar nas duas sapatas que estão na lateral. Fazendo o próximo, né? Nós vamos ter aí, vou fazer ele de azul agora, aqui no canto, Tentar não pegar o slide ali. o de 3 metros. ΔL é igual a L0 vezes α vezes ΔT. Então, eu vou ter o seguinte, ΔL, L0, 3 metros, α, 1 vezes 10 a menos 5, ΔT, 25. Mesma forma, multiplicando tudo, 3 vezes 1, 3 vezes 25, 75, vezes 10 a menos 5 metros. Então, eu vou ter um ΔL de 0,00075 metros. Lembrando que o comprimento final é igual a ΔL mais L0. ΔL, 0,00075 mais 3. Então, eu tenho um comprimento final de 3,00075. Para descobrir a área, é só eu multiplicar esses dois. A área não é base vezes altura? Então, dilatou aqui e dilatou aqui, eu vou fazer a multiplicação. Quando eu fizer a multiplicação, eu vou encontrar 15,0075 metros quadrados. Fiz isso tudo só para descobrir que esse meu cálculo está correto porque ele acompanha a dilatação superficial. A partir deste resultado, eu vou encontrar a junta de dilatação. Conto. Professor, eu tenho que calcular o da sapata, não tenho? Tenho. A sapata também não é feita de concreto armado? Ela não tem 3 por 3? Aqui eu já fiz o cálculo da dilatação que o 3 sofre. Se o 3 sofre isso, então quer dizer que a minha placa de concreto vai aumentar isso aqui, 5,00125 empurrando para a sapata e a sapata vai aumentar empurrando para ela 3,00075. Então quer dizer que o espaço que deve existir entre elas é a soma deste resultado mais este resultado. É o espaço que deve existir entre a sapata e a placa. Lembrando, em todas as extremidades, não é somente em uma ponta, em todas as extremidades. Então, quando eu somar este espaço aqui que é a dilatação total dela, nós vamos ter que entender uma coisinha. Eu vou apagar a área aqui, já que vocês viram, depois se quiser rever é só voltar o vídeo, para a gente entender o que vai acontecer. porque senão a gente acaba fazendo também a junta errada. Vou fazer um desenho aqui para ficar fácil. Isso, Silvio, calma, eu vou chegar lá, tá bom? Vai ser quase a metade. Ó, eu vou fazer o desenho como aqui a sapata, quadrada, não sou muito bom com desenho e quadro assim não, gente, mas tudo bem. A gente acaba perdendo um pouco a prática. três por três e aqui a placa, ó. Aí, Silvio, nós vamos chegar na resposta do que você está promovendo aí, tá? Achei interessante, está rápido o acompanhamento. Isso é muito bom, Silvio. É bom quando a gente tem alunos aplicados assim. Gente, não estou falando que quem não comentou não é, tá? Vocês são bons também. Ó, aqui eu tenho três também por três, né? E aqui eu tenho cinco por três. Olha aqui, Silvio, o seu comentário e o que nós vamos fazer, o que eu tinha que trazer para vocês. Esse daqui é sim só a metade disso. Ele vai variar a metade para cima e a metade para baixo. Agora, as duas sapatas, não, elas vão variar inteiramente, ou seja, digamos, a metade dela para cá e a metade dela para cá. Por quê? A outra metade vai variar para cima, a metade para cá, a metade para cima, a metade para cá. Então, o que acontece? nas sapatas, eu vou ter uma variação total disso aqui. Agora, nesse outro aqui, eu já vou ter também uma variação total desse daqui, só que dividido em duas partes. Por isso que eu falei que a gente não tem a soma. Agora, como que nós vamos fazer? Vamos entender aqui. Aqui eu vou ter, vou colocar de azulzinho para ficar fácil, a metade de 0,00075 mais a metade de 0,00125. Da mesma forma aqui. Então, a pergunta é, qual deve ser a espessura desse separador? Aqui eu já encontro a espessura dele para colocar em todas as sapatas, fazendo isso. Tá bom? Como que eu faço isso? Multiplicando, ou somando esses dois resultados, posso somar e dividir por dois ou fazer essa multiplicação pela metade, que vai dar quanto? Eu vou somar e dividir por dois para ficar um pouco mais fácil. Apareceu um monte aqui, professor. Pode ser um pouco mais calmo? Tá rápido? Tá mais calmo, depois você coloca o vídeo para reproduzir um pouco mais devagar, não tem problema. Tá bom? Mas sim, eu vou tentar ir um pouco mais devagar, Bruno. Fique tranquilo. Prosseguindo. Situação, somando 0,00125 mais 0,00075. E eu vou ter aqui 0,002. Logo, dividindo isso daí por dois, né? E eu vou ter o quê? 0,001. Se eu multiplicar isso aqui por 100, tá? Vezes 100, eu vou dar uma, duas casas. 0,1 centímetro. Tá? Convertendo de metros para centímetros. Ou um milímetro. Então, eu preciso ter uma junta de separação de um milímetro, tá? Para que não ocorra as trincas. Se eu encostar, pode não parecer, mas esse um milímetro faz com que haja trincas no concreto. Por causa da desconsideração do coeficiente de dilatação. Pessoal, vou deixar aqui, caso vocês tiverem alguma dúvida, mais 40 segundos para vocês tirarem essa dúvida, tá? Aqui está aparecendo que a nossa transmissão já está em 1 hora e 20 minutos. muito bom. Então, estamos em uma live bem interessante aí. Gostei. Silvio, é 0,001. Aqui está tudo em metros até então, tá? Silvio. Deixa eu colocar as unidades para facilitar. Metros, metros, metros. Quando eu vou converter de metros para centímetros, eu multiplico por 100. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, minha vírgula vai parar aqui, ó. Então, dá 0,1 centímetros. Não chega a dar 1 centímetro. Isso aí, a gente vai ver. Isso aqui é o mesmo que 1 milímetro. É a mesma coisa, tá? Vamos entender por quê. Se eu pegar esse metro aqui, ó, e andar com a vírgula 0,001, 1, 2, 3 casas. Então, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 3 metros, que é o mesmo que esse 10 a menos 3. Lembra lá da conversão que eu fiz? Milímetro. Então, vai ser 1 milímetro. Beleza? Tranquilo, Silvio? 1 milímetro, ou 0,1 centímetros. É tudo a mesma coisa, ó. Este número é igual a este número que é igual a este número que é igual a este número. Todos esses números que eu liguei aqui são os mesmos.